Boa noite, Francisco Rui dos Santos é o Presidente da JP Nacional, do CDS, da Juventude Popular. Hoje, aqui nesta noite de festa, pela reeleição do novo reeleito Presidente João Pedro Galhofo, a que é que se deve aqui a sua presença? Vem ao Adivelas, digamos, festejar com o João Pedro Galhofo o que é que o traz aqui? Muito obrigado pela oportunidade de prestar umas velhas declarações. De facto, é mesmo isso de que se trata. A minha presença simbólica enquanto Presidente da Juventude Popular manifesta-se aqui num intuito de celebração de um mandato que foi liderado pelo João Pedro Galhofo à frente dos destinos da Conselhia de Adivelas da Juventude Popular, que se manifestou por uma hiperatividade bastante benéfica, que se notou por uma vastidão enorme de atividades que foram interativas com a juventude, que se manifestaram em áreas que são muito queridas e caras à juventude polar, como foram a educação, a segurança e a boa aplicação dos fundos públicos. Nós somos um partido que gosta de ser um bom gestor e empregar aquele que é o horário público em causas verdadeiramente importantes com a fiscaliação e o escrutínio, todos contribuintes para as pessoas que financiam o sistema. E nessa medida o João Pedro conseguiu romper um período de vacância que existia em Adivelas e ocupar os espaços da participação política irreverente, insurreta, mas audível e conhecida por todos. Porque a pior coisa que pode acontecer aos agentes políticos é as pessoas não saberem aquilo que dependem. E o João Pedro teve o condão de ressuscitar uma jota e repristinar os feitos de outrora, superando-os até. Nós atualmente vivemos um período de grande produtividade, onde o mérito tem vindo a ser desenvolvido, onde a qualidade está a ser disseminada nos quadros da juventude popular, o que nos deixa orgulhosos e faz-nos crer que esta qualidade que hoje existe podemos somar a quantidade que nos vai permitir, em secórios eleitorais, atingir marcos históricos que até ao presente ainda não fomos capazes. Com o João Pedro Galhoff e já nas próximas eleições autárquicas, eu gostava que a JP pudesse refletir este trabalho profícuo que tem vindo a desenvolver numa inclusão de umas listas, seja em coligação autónoma, que o CDS apresente aos eleitores. E é esta a minha expectativa. Eu não posso deixar, embora numa noite de festa, não posso deixar de perguntar se... Obviamente que tem, mas a pergunta é retórica. Tem conhecimento de como está a situação da Conselhia em Audevelos do CDS? Tenho sim, tenho conhecimento. É que agora falou nas autárquicas e eu fiz logo a ligação. Certo, certo. Segundo consta, já há, digamos, negociações. Há negociações conduzidas, não sabemos, eu não sei, mas com certeza haverá de saber alguém, mas não existe Conselhia. Não existe Conselhia. A JP, eu tentei recolher declarações, diz que não sabe. Não sabe o que é que se passa. As eleições foram impugnadas em julho, passaram mais de seis meses. Isso não é uma boa imagem para o CDS. Permitam-me dizer o seguinte, e não me quero alongar muito em grandes considerantes, uma vez que pugro pelo institucionalismo e a juventude lá sendo uma organização autónoma do CDS, não seria de bom tom que eu desferisse críticas face a uma situação de suspensa. Não, é como falou da JP e das autárquicas. A única coisa que eu posso ter é, graças ao trabalho desenvolvido pela juventude popular, os valores do CDS-PP, que são materializáveis em políticas muito concretas, como são a justiça social, o humanismo cristão, a meritocracia, o apoio à economia, ao investimento privado, à dignidade da pessoa, à valorização do património cultural e das tradições, à mobilidade social, têm sido salvaguardados e defendidos pela juventude popular. Portanto, o que é que podemos dizer? É verdade que o CDS não tem tido voz ao Dívalo através das suas estruturas orgânicas, mas tem também, a verdade é essa, um deputado municipal, José Maria Pignatelli, que tem desenvolvido um magnífico trabalho. O CDS não se pode queixar de nenhuma orfandade sob o ponto de vista de repartição política nos órgãos do município. E a juventude popular, junto da sociedade civil, tem mostrado uma coisa que é de realçar e que estamos aqui hoje para testemunhar. O CDS é um partido com o futuro, mesmo que às vezes o presente não nos deixe os melhores cartões de visita. Agora, olhando para os quadros que militam na JP e para o João Pedro Galhoufo em particular, percebemos que esta geração é capaz de alavancar uma nova confiança no partido e fazer crescer uma nova geração em Odivelas que milite no CDS, que defenda as nossas bandeiras, que nos faça crescer. Eu não tenho nenhum interesse especial e tenho um órgão de comunicação independente, não estou sequer ligado, nem próximo do CDS, mas tenho que reconhecer que o João Pedro Galhoufo e a JP têm feito em Odivelas o que mais nenhuma jota tem feito e têm tapado, digamos, esse buraco que é a ausência de uma conselhia. Ele e o José Maria Pignatelli têm sido... eu não sei se será esse trabalho tão reconhecido assim, mas realmente têm marcado pontos. Há uma última pergunta que eu queria fazer, que é... eu noto, não sei se pode ser de formação da minha parte, mas noto que a nova geração da JP, os quadros têm muita qualidade. E isso, digamos, não é compatível com quem está mais acima. Ou seja, comparando com outras jotas e com outras organizações, parece-me que a JP tem realmente uma formação e uns quadros de, digamos, de valor. Não estamos aqui a falar em política, estamos a falar em formação, estamos a falar em conhecimentos técnicos, estamos a falar... Claro, eu compreendo o que está a dizer. Em primeiro lugar... Isto é mesmo assim ou é impressão? Não, é verdade. Enfim, eu também sou suspeito para tecer afirmações dessa natureza. E, desde mais, agradeço esse elogio, que é assim que eu o tomo. A Juventude Par procura ter uma cultura de mérito internamente. Isto significa que cada um receberá da estrutura partidária na medida da qualidade que aquilo tiver para oferecer. Através de um serviço cívico, de uma missão de cidadania, que procura formar as pessoas para serem e servidas e não para procurarem, através dos aparelhos partidários, dividendos ilegítimos. Nós também fomentamos uma ideia de que a política pode provocar uma sensação de reeleição pessoal muito grande, ser mesmo vicente, mas não deve provocar dependência, sobretudo numa faixa etária tão jovem. O que é que nós incentivamos as nossas jovens e jovens que cá estão militantes, que evistam numa carreira profissional fora da política, que provem à sociedade civil que têm prestígio e créditos firmados... E têm mérito. Que têm mérito nas suas profissões e que são gente que não necessita do protagonismo que a política e o seu mediatismo lhes dá para vingarem na vida. Por também não sermos uma Jota que pertence a um partido que tem por hábito, também devido à sua expressão eletoral, mas por uma questão também de política interna, de colonizar a administração pública, de grandes clientelas eleitorais, sabemos que quem vem para a JP não vem à procura de um emprego. Vem servir. Vem dar voz a determinados valores. Porque esta crença naquilo que são a nossa matriz ideológica e os nossos princípios fundacionais é a melhor arma que não nos permite dar nenhuma batalha por perdida. Agora que urge compor o mundo, precisamente com valores muito importantes, de uma matriz, se quiserem, civilizacional, que está a ser abandonada por um jacobinismo ou por um marxismo cultural, muitas vezes a torna irreversível e irreconhecível. Por isso na JP, sobretudo, reina um ambiente de valorização pessoal, sem esquecer uma componente técnica e científica que é uma dimensão que se adquire, não necessariamente na política, mas sobretudo uma vida que é fora e além destas fronteiras. E também para terminar quero só dizer uma coisa, António. A juventude polar tem mecanismos próprios de formação política que procura ministrar nos seus jovens competências que, a priori, nós poderíamos não encontrar numa juventude partidária. Eu dou-lhe um exemplo. A Comissão Política Nacional da Juventude Polar, para além das aprendizagens avulsas que vai criando através de debates, sessões de esclarecimento, aulas dedicadas a um determinado tema, a escola de colados, que é, entre aspas, uma universidade idade de verão, que ocorre durante uma semana, desenvolveu agora uma Academia Juventude Popular. O que é que isto significa? Durante seis meses, 30 dirigentes nacionais, porque no primeiro estádio será dirigida a eles, terão uma formação específica, duas vezes por semana em aulas presenciais, desdobradas entre Lisboa e Porto, em matérias que são fundamentais para algum exercício dos poderes públicos e para a administração da coisa pública. Áreas científicas, históricas e sociais, ministradas por um corpo docente que não tem, a maior parte dele, diria, 90% origem partidária, mas são pessoas da sociedade civil, do tecido empresarial, da academia, que procuram formar as lideranças do amanhã. Creio bem que é através deste exemplo que quer terminar e decretar o fim do descrédito e da desconfiança que existe face às organizações políticas de juventude, e nós falamos pela nossa e daquilo nos cabe, estamos a procurar fazê-lo. Queremos dar uma haragem de esperança sobre aquilo que poderão ser as craveiras dos dirigentes futuros de amanhã dentro do CDS, porque há uma coisa que eu estou profundamente convicto. Eu creio que o CDS também é um partido meritocrático e que saberá olhar para a juventude popular e dar protagonismo aos seus melhores intérpretes, quem tem a experiência, os conhecimentos e as provas dadas, para também o poderem representar, seja dentro da sua estrutura própria ou mais tarde em governo local ou nacional. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, António. Obrigado. Gostei muito de se entrevistar por si. Ok, muito obrigado.